E hoje eu vou te ensinar a fazer coxinha sem massa Uma coxinha maravilhosa e é super fácil de fazer Vocês vão amar Então antes de começar a receita Não esquece de clicar no gostei que me ajuda muito E a primeira coisa que você vai fazer É colocar em uma frigideira ou então em uma panela Uma cebola pequena cortada em cubinhos bem pequenos Aí você vai acrescentar também Uma colher de sopa de azeite ou de óleo Vou raspar aqui Aí você vai levar pro fogo baixo pra médio E ficar mexendo até essa cebola dar uma leve dourada Aqui ó, deu uma leve dourada na cebola Aí você acrescenta um dente de alho amassado E vai dar uma leve fritada aqui no alho Que é coisa rápida Aqui ó, deu essa leve fritada no alho Você acrescenta 300 gramas de frango já cozido e despiado Aqui eu cozinhei ele na panela de pressão Com um caldo de frango Mas aí fica a seu critério, tá bom? Deve essa refogadinha aqui nele Logo em seguida você acrescenta uma colher de chá de colorau Ou então páprica defumada Aqui eu estou utilizando páprica defumada Que em minha opinião, além de dar cor Também dá sabor E uma colher de chá de sal Uma e meia Pronto Acrescente também duas colheres de sopa de coentro picado A gosto, você pode colocar cebolinha, salsa Fica aí a seu critério, tá bom? Gente, esse frango aqui Fica tão gostoso essa coxinha, gente Você não tem noção Comenta aí embaixo se você já comeu A coxinha apenas de recheio Sem massa Ó, dá aqui essa refogada aqui no frango Pra ele ficar bem miami-miami Acrescente também um pouco de pimenta do reino Pimenta do reino a gosto, tá bom? Aí aqui você desliga o fogo E mistura bem Ó, pessoal, acabou que eu esqueci de botar pra gravar aqui Mas a única coisa que eu fiz foi colocar 200 gramas de requeijão No frango já em temperatura ambiente Aí você vai misturar até ficar nessa consistência aqui, ó Tá vendo? Não tá nem muito líquido e nem muito duro Tá levemente pastoso, ó Aqui agora já podemos modelar as coxinhas Pra modelar a coxinha é super fácil, ó Você pega um pouco Coloca nas suas mãos Aqui, ó Você faz uma bolinha e aperta Pra não ficar com ar na parte de dentro E depois faz o biquinho da coxinha, ó Pronto Aí aqui você vai Passa em um ovo levemente batido Pronto, faz assim pra escorrer Aí você pode empanar na farinha de rosca Ou então na farinha panko Passou na farinha panko Ou na farinha de rosca Já tá aqui a nossa coxinha Sem massa Agora você vai fazer isso com todo o frango E não esquece, se inscreve aí embaixo e ativa o sininho Modelou as coxinhas aí com óleo bem quente Não tem problema ele tá bem quente Porque aqui não tem massa Aí você vai colocar a coxinha aqui dentro Olha E quando você for fritar Coloque de no máximo 3 em 3 Pra não reduzir a temperatura do óleo Gente, essa coxinha aqui tá bem crocante Bem gostosa Podem fazer que vocês vão amar Comenta aí embaixo o que você achou dessa receita Não esquece de compartilhar Manda nos grupos de WhatsApp Beijinho na pontinha do nariz Amo demais todos vocês Olha pra isso Olha Hum 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 Hum